Olá, Anzos e Valentinas! Como estamos? Hoje vamos falar dos antes e depois das plásticas dos famosos. E olha que a gente tem uma miríade de exemplos. Temos homens, mulheres, atrizes, modelos, atores, estilistas. Tem muita gente que passou pelo bisturi, pela injeção, pelo preenchimento. E eu gostaria de esclarecer que, quando eu falo plástico, eu estou incluindo também procedimentos não tão invasivos que não envolvem bisturi. É só uma aplicação aqui, um preenchimento ali. Isso pra mim também é plástica. Tudo é plástica. Os famosos estão mudando o tempo inteiro. Afinal, a pressão estética tá aí, né, gente? O patriarcado. Se você tá chegando aqui pela primeira vez, muito prazer. Eu sou o Breno Moreru, sou sommelier de tretas, gringas de tutupão. Importante! E já que você tá aqui, me segue lá no Instagram e também no Twitter, que é arroba Breno Moreru. Deixa o seu like pra que esse vídeo corra pra muito mais gente. E também se inscreva, por favor, que a gente fala de famosos gringos. A gente tem uma gata que toda hora passa nessa câmera. Eu nunca vi uma gata mais rata de câmera que essa. Aliás, esse ano promete, viu? Porque tem muita coisa boa aqui no canal. Não que no ano passado não tinha. Você pode conferir com seus próprios olhos nos vídeos que já temos aqui. Ai, vamos começar de uma vez? Olha, eu separei uma lista enorme. Você podia ficar quieto. Eu peguei basicamente de dois Instagrams que os arrobas vão ficar tagueados nas fotos. O primeiro é o Celebrities Before and After e o outro é o Problematic Fame. Vamos começar pela Scarlett Johansson. Ela é um bom exemplo que deixa a gente na dúvida. Se ela teve algum procedimento ali na face ou não. Eu, Breno, diria que não. Porque com o amadurecimento as pessoas às vezes perdem gordura. Deixam a face mais angulada. Mas assim, né? Quando é demais, também deixa a gente duvidando. Mas no caso da Scarlett Johansson, eu acho que tem um contorno brabo no nariz. Eu não sei se ela fez plástica, não. Numa foto ela tá pouquíssimo maquiada com um piso na sobrancelha e no outro não. Mas a boca é a mesma. Aliás, a boca até diminuiu com o passar do tempo. O que é normal. Mas o formato do rosto é o mesmo. Até o arqueamento da sobrancelha é o mesmo. Porque o que a gente vai ver aqui de Brow Lift, que é o Foxy Eye. Jennifer Lopes. Ela que ultimamente entrou em uma polêmica muito grande. Que falou que nunca usou butox. Butox. Que nunca usou nada. Que o segredo dela é azeite de oliva. O bicha. Bicha. É Jennifer Lopes. A bicha é talentosa. Agora, a senhora tem 50 anos, né minha filha? Como que uma pele se mantém assim com 50 anos que nada cai? Até a gordura aqui, ó, da bochecha, ela não perdeu. Que isso, J.Lo? A boca se manteve. Tipo, tudo se manteve. Você dorme aonde? Na banheira de formol a menos 10 graus? É vampira. Essa sim é uma curling. Ok, tem umas linhas de expressão. O nariz, eu acho que ela não mexeu. Mas, gente, a boca é a mesma coisa. Às vezes é a pele. Não, gente, não é possível. Ela não perdeu gordura, nada caiu. Será que ela faz ginástica facial? Porque essa mulher faz ginástica, né? Faz ginástica facial, não falta muita coisa. Porque olha a diferença. A Britney, eu acho que ela é mais nova. Ela é mais nova. Falta o colágeno, né, Britney? Mudou o nariz. A gente vê que a ponta aqui tá muito mais fina. Ela colocou preenchimento e caiu. Tipo, nossa, talvez a Britney não tenha muito colágeno. Porque o olho dela caiu muito. Pesquisei bastante. Existe uma coisa chamada triângulo da beleza. Que é isso aqui. Com o passar do tempo, ele se inverte. Porque tudo vai, né, tipo, perdendo a sustentação. Isso é normal do ser humano. Não tem nada de errado. Não vem achar que depois desse vídeo você tem que fazer plástica, não. Eu não estou aqui para propagar plástica. Com esses procedimentos ficando tão acessíveis, isso é um perigo, gente. Porque isso é uma moda. E depois que essa moda passar, vocês vão ficar tudo inchados aí. Não faz isso, não. Só se for uma questão, assim, de muito tempo. Não é por causa de agora, não. Eu sei, eu amo a Kylie. Eu chamo ela de cristal beiçudo. Mas ninguém merece ficar com a boca. Está parecendo que encheu com bomba de balão. Ai, gente. Ela está entristecida. Tipo, parece que aqui ela perdeu a sustentação. O dente dela mudou. O olho caiu. Está mais aberto. Mas não parece que ela fez o arqueamento de sobrancelha. Ela não perdeu o bochecho, eu acho. Mas está muito estranho, né? Ai, ouvida sofrida da Britney, né? Não fala da minha princesinha do pop, que eu não aceito. Não comenta coisas ruins da Britney, tá? Por favor. Um caso, gente, que é uma beleza muito natural. Eu acho, né? Eu falei muito mineira agora, né? Muito natural. Blake Lively. Você acha que ela mexeu em alguma coisa? Eu acho que não. Eu acho que não, porque você vê que ela envelheceu. Mas a sobrancelha mesmo, o arqueamento... Porque o mais sutil de todos, eu acho, é o arqueamento de sobrancelha. Enfia uma linha bem fina, assim, pra puxar o seu olho. Gente! Gente! Isso tudo é muito agressivo. Para de achar que não há beleza sem dor. Há beleza sem dor, sim. Chama alta aceitação. Esse vídeo não tem o intuito de jogar hate, taraná. Como eu falei, eu não sou contra procedimentos estéticos. Eu só acho que as pessoas têm exagerado muito, justamente porque é muito acessível e porque a gente tá muito mais exposto. A vida existe fora do Instagram. Porque muita gente que tem o preenchimento no Instagram sai fotogênico. Mas, na vida real, a gente fala, a gente mastiga, a gente faz bicho. Então, as coisas ficam estranhas, né? Tudo ali é uma coisa de um ângulo. É coisa do estático. Quando a gente vive em movimento, a Kylie é a maior prova disso. Porque, por mais que a bicha seja toda feita, ainda assim, ela tem que se valer dos ângulos. Entende? Consegue distingir? Por falar em nossa pobre menina rica, cristalbeiçudo Kylie Jenner, temos aqui o antes da era pré-cristalbeiçudo e o pós. Com a era muito beiçuda. A gente vê que teve o nariz, eu acho que talvez seja só contorno, que esse seja o nariz dela. Por mais que ele tenha dado uma afinada aqui na narina. Agora, beiço, não falta. Arqueamento de sobrancelha, fazer se foxiar, com certeza. Porque não é só maquiagem isso, não. Tem também um negócio que é um preenchimento nas têmporas. Pra dar, tipo, uns ângulos, sabe? Na face. Aqui na Kylie dá pra ver muito bem, ó. Que é o olho. E aí, dá um... Esse, gente, isso é um perigo. Eu vou falar mais pra frente no vídeo. Por quê? Essas meninas muito novas que ficam fazendo isso... Ah, eu vou falar agora. Quando você faz um preenchimento na bochecha, você estica a pele. Essa pele não tá totalmente formada, a elasticidade dela. E aí, quando você incha demais, o perigo é que essa pele não volte. Então, as pessoas têm que colocar cada vez mais e mais preenchimento. E aí, é por isso que você vê uns polvos inchados assim. Por quê? Porque tem que compensar a pele que estica e não volta mais. Tá entendendo os perigos? Você vai ver um monte de gente inchada. A Kylie tá cada dia mais inchada. E não é acúmulo de gordura. Não é tecido adiposo, não. É preenchimento. Eu acho engraçado, né? Que ela fica com esse olho de meio dormindo assim. Que procedimento é esse? Você chega lá no médico. Ah, eu quero aquele olho meio dormindo assim. A Billie Eilish tem muito disso que ela fica assim, ó. Mas, gente, a Kylie mudou muito, né? Olha aqui o formato do rosto, do maxilar. E outra, gente. A gente tá criando pessoa... Parece que é um uniforme de cara. Quantas pessoas que você não vê que são todas iguais? Para de fazer harmonização. Parem! Parem de ficar com dois bicos aqui e um bico aqui. Isso é feio demais. E outra. Preenchimento é uma coisa muito complicada. Vai saber que reações isso vai ter no seu corpo. Por mais que ele seja absorvido com o tempo... Nossa, eu posso trabalhar? Por mais que ele seja absorvido com o tempo... Isso vai deformando. Isso também deforma os lábios. Mas eu não quero focar muito nas Kardashian, Jenner, nesse vídeo. Porque a gente sabe que as bichas são feitas, né? Na mesa de cirurgia. Essa mulher, eu não conheço. Eu vou colocar o nome dela aqui. Mas eu só peguei ela porque você já assistiu o Espanta Tubarões? Ela fica igual a peixa. Ela mudou o nariz. Ela mudou a sobrancelha. E eu acho que só. Não sei se ela definiu aqui muito, não. Talvez. Não sei. Mas ela tá igual a uma peixa. É isso que eu tinha pra dizer. Nossa. É um trabalho de dupla maquiagem. Da natureza e a maquiagem artificial, né? Que a gente compra. Nossa. Australiano, né? Você vê umas marcas de sol e tal. Mas, gente... Ô, Liam, não tira essa barba, amigo. Caramba. Gente. Eu acho que ele mudou o nariz. Porque tá muito mais inchado antes. Talvez seja apenas passar do tempo. Porque o formato do nariz tá muito parecido. Só tem um acúmulo de gordura, assim. Ele devia ser o embaixador da barba e a maquiagem do homem. Eu tô chocado. Ai, eu vou colocar isso de capa. E por falar em linda, Bela Hadid. Eu só coloquei ela aqui porque, assim... Eu queria ter falado mais. Mas a bicha mudou, né? Mas temos um vídeo versão estendida só da Bela Hadid. Que eu vou deixar aqui nos cards. Que é o Spawn dos Podres de Bela Hadid. Que eu fiz com muito pesar. Porque eu sou muito cadelinha dela. E ela tem coragem de falar que não fez nada. Não. Antes o nariz dela era convexo. E agora ele é côncavo. Você vem me falar que isso é só puberdade? Bicha. Bicha. Sabe o que é que é verdade? Você se inscrever no canal se não tiver se inscrito, por favor. Vamos crescer? Vamos deixar o like aí também? E vamos falar do próximo. Justen... Vocês acham que o Justen mudou? Eu acho que não. Eu acho que o nariz dele é o mesmo. Parecido, né? Com o meu. Mas eu acho que o Justen... Eu acho que ele não fez, não. Porque o formato do rosto, tipo, deu essa alongada, né? Mas é o mesmo. Aí, ó. O povo fala assim... Ai, você não fala de homem, gente. Esse compilado aqui não fui eu que fiz as montagens. Eu peguei todos os homens que tinha, mas o povo só faz de mulher. É o patriarcado. Você tá me entendendo? Eu acho que o Justen é natural. Não posso falar que ele é bonito pra caramba, né? Esta face é polêmica. Porque... Em momentos, eu acho que a Beyoncé teve um preenchimento labial. Muita gente diz que ela fez rinoplastia. O olho é natural. A pele é natural. Tipo, não tem preenchimento na bochecha. O envelhecimento aqui parece que não ocorreu, né, Beyoncé? Sabe por quê? Aqui a gente vê que, assim, né? As Kardashian popularizaram muito o contorno. Não sei se ela fez rinoplastia, não. Sinceramente. A boca também. Porque, assim, a pessoa sorri... E o lábio... Tipo, o meu lábio some. Quando eu sorrio. E é o caso da Beyoncé. Olha, essa foto é recente. E essa foto é antiga. Eu acho que também a pessoa vai aprendendo, assim... De tanto sorrir pra foto, ela vai aprendendo a sorrir do jeito certo. Tipo... Antes ela sorria assim. Agora ela sorria assim. Eu não sei sorrir. Não sei sorrir mostrando o lábio. Mas ela sorri, tipo assim, ó. Eu, Breno, acho que a Beyoncé não tem rinoplastia. Porque essa foto é a maior prova pra mim. Por mais que tem gente que fale, eu vou passar este panão pra Beyoncé. Ai, cadê meu paninho? Pera aí. Pano passado pra Beyoncé com sucesso. Eu acho que ela é natural. E você? Nossa. Aqui a gente viu uma mudança drástica, né, Lady Gaga? Hello, hello, baby. Eu acho que ela fez... Deixa eu ver. O nariz. Ou é só o contorno? Eu acho que é só o contorno. O olho dela diminuiu. Teve um preenchimento. Acho que foi só a boca. O resto foi maquiagem. Um olhar mais 43, mais um smize. Não acho que a Lady Gaga mudou muito, não. A boca, olha, nessa foto a gente vê que a boca dela tá mexida. Talvez um brawlift aqui, ó. Que a gente vê, né? Tudo bem que essa foto... Pegaram umas fotos muito boas, né? Do antes. A Angelina Jolie é um caso muito interessante. Por quê? De tudo que eu li, aparentemente, ela reduziu o lábio inferior. O volume do lábio inferior. E teria implantado maxilar. Porque na época que ela fez, não tinha aplicação, né? Mas a bicha continua bonita. Eu acho que o nariz... Não, eu acho que ela também arrumou essa parte do nariz. Eu não sei. É tipo tronco, ponte? Não sei. Gente, é a cara da Shiloh, né? E a sobrancelha é marcadíssima. Ó, é. O rosto dela aqui, ó. É muito mais definido o maxilar. E a boca dela também parece que aumentou de largura, né? Não entendi. Que magia é essa? O maxilar... Ai, não sei, né? Porque quando a gente é jovem, a gente tem... A gordura de bebê, que o povo fala, né? A baby fat. Eu tô usando o linguajar dos especialistas, né? De todos os Instagrams que eu procurei. Não, é. Nessa foto dá pra ver que ela deu uma ajeitada aqui no maxilar. A boca dela aumentou. Tipo, realmente aumentou. Que magia é essa? Continua bonita, mas... Então tá, né, Jolie? Mamãe ganso Jolie. Esse é um caso muito louco. Olha, Zoe Kravitz é igual vinho. Quanto mais envelhece, melhor fica. É um caso sério de maquiagem apenas. Eu não acho que ela passou por nada, não. Ela é toda natural também. Ela deve ter perdido um pouco de peso, né? Pra ter mais isso aqui. E mudou o maquiador, né? Que deu uma melhorada boa. Porque de resto, ela é a mesma coisa. O olho é a mesma coisa. O nariz é a mesma coisa. A boca é a mesma coisa. O formato do rosto é a mesma coisa. É aquela coisa, né? O rica vírus. Outro pano passado com sucesso. Por quê? Nada que um skincare aqui muito bem aplicado. Que essa mulher é bonita demais. Quando eu tava assistindo Big Little Lies. Falei assim, nossa. Eu tô doido pra ver ela de mulher gato. E a Ashley? A Halsey? Ela e a Taylor Swift pra mim não fede nem cheira. Mas Ashley, se você não sabe, ela só bagunçou o nome dela de nascença pra fazer Halsey. Mexe aí nas letras que você vai entender. Tudo bem, né? Que ela tava muito criança. Nossa. Nas fotos antigas. Mas eu acho que ela mexeu no nariz. Eu acho que ela... Não sei se ela mexeu no rosto. Ah. Eu acho que tem um brow lift aí. E um preenchimento? Com certeza. Não. Não sei. Talvez um batom bem passado. Ah. Eu não sei se ela mudou. Eu acho que foi só um glow up mesmo. Um bom crescimento. E um maquiador bom. Zendeia. Zendeia. E Zendeia. E Zendeia. Aquele pagode, né? E Zendeia. Ah. Eu vou falar Zendaya mesmo. O canal é meu. É foda comparar celebridades teen e celebridades agora. Porque você não tem o tempo ali de comparação exato. Porque a pessoa muda muito com a puberdade. Que é o caso da Zendeia. Essa baby fat. Ela se distribuiu melhor no rosto. Mas eu acho que ela é natural. Eu acho que ela é natural. O lábio é o mesmo. O formato do rosto. De vezinho. Assim ó. É o mesmo. Até o arqueamento da sobrancelha é o mesmo. Natural, né? Esse eu me choquei. Por mais que eu achava que o nariz da Lana era feito. Agora eu não sei. Essa... Não sei. Eu sei que ela fez preenchimento. Mas só preenchimento labial. Olha, o nariz dela é natural mesmo. Ou eu tô doido? Ah, aqui ó. A mesma carinha. Não. Ela fez o nariz, gente. A ponte do nariz aqui, ó. Tá reta. Antes tinha uma curvatura aqui. E ela preencheu o lábio. Mas essa parte aqui do nariz, ó. A pontinha é a mesma. Nossa, Lana. Muito que bem. Ai. Todos os panos para a Rihanna. Adoro falar Rihanna. É tão irritante. Rihanna. E eu acho que a senhora, né? É um grande exemplo de beleza natural. Essas fotos que eu achei aqui são muito antigas, né? Mas atualmente a Rihanna é a mesma coisa. Também não mudou nada. Eu acho que nem arqueou a sobrancelha. Porque a bicha já é naturalmente arqueada. Calma que vai aparecer as plastificadas, tá? É porque é a ordem que eu salvei as fotos. Uma que me surpreendeu foi a Miley. Aparentemente, talvez tenha um arqueamento de sobrancelha. Mas foi muito bem feito e muito natural. Porque foi uma das poucas que não preencheu os lábios. Não mexeu no nariz. É a mesma boca, com o mesmo beiço. Essa se banha no azeite de oliva com formol a menos 10 graus. Porque essa mulher não envelheceu. Jéssica Alba. Nossa, Dula Pips. Caramba. Eu achava que a Dua Lipa era toda natural. Mudou a boca, o Brow Lift, o Foxy Eye. Tudo bem, tá? Essa foto é muito nova. Boca, com certeza. Não, com certeza ela puxou a sobrancelha. Porque você vê isso aqui, ó. É muito marcado. Já assistiu os cambitos da rainha? Caramba. Essa menina, a estrutura facial dela parece muito fake, mas não é. Talvez um arqueamento de sobrancelha aqui, ó. Porque aqui a gente vê que a sobrancelha no antes é bem reta. E a Priyanka teou pra Jonas? A bicha é bonita, né? Detalhe que ela parece que tem muito preenchimento facial, porque ela é o ideal, hoje em dia, de volumes na face. Porque olha a boca dessa mulher, olha a maçã do rosto, mas ela mexeu no nariz. Eu não senti que foi uma diferença muito grande, não. Tipo, ela só diminuiu aqui a pontinha. Mas nem precisava, né? Nossa, outra vítima do rica vírus, né? Parabéns. Ó, essa admitiu que passou por procedimentos, que foi a Tyra Banks. Que eu amo essa mulher. Ela é um bom exemplo de quem fez rinoplastia, mas não perdeu a característica do rosto e nem do nariz. Porque ela só diminuiu aqui, ó, pra dar esse afinamento na ponta. Mas a narina permaneceu intacta. Aliás, nossa senhora não envelhece, né, Tyra? Nem acho que tem arqueamento de sobrancelha, não, porque ela é natural. Olha! Gente, é, ela só definiu aqui a ponta do nariz. Chocado. Um case de sucesso a Tyra Banks. Outra que eu fiquei chocado é... Katia Perry já beijou garotas, mas não passou pela cirurgia e nem pelo procedimento. Caramba! Outro exemplo aqui de um maquiador talentoso que atuou nessa face. Porque antes ela não tinha contraste. E aí veio o contorno e tal, e deixou a bicha ainda mais bonita. Eu gostei de acostumar com ela loura, mas agora eu gosto. E o mais impressionante é que ela é realmente natural. A filha dela vai parecer com ela, né? Por mais que a Stormy pareça com a Kylie. Outra que eu não sei se é apenas Baby Fat, que é a gordura infantil no nariz. Mas eu acho que a Lily Reinhardt não fez nada, não. Ela parece com a Katy Perry, né? Lembra? Sei lá. Naturalzinha também. Parabéns! Tudo bem. E olha, no antes é a Betty. No depois, aqui também é Betty. Scott! Caramba! Não acho que o Scott é bonito, não. Ele é rico, né? Tudo bem que ele era muito feio antes. O que a Courtney viu no Scott antes, gente? Que... Mais um grande exemplo de... A barba é a grande maquiagem do homem. O Scott tá pau a pau com o Liam Hemsworth. E parece que a cara dele alargou, né? Porque antes parecia que ele era mais velho do que hoje. Você não envelhece não, homem? Scott! Conta pra gente. Você acha o Scott bonito? Eu não acho, não. Não, ele fez alguma coisa na cara. Preencheu algum lugar. Porque ele era muito magro, assim. E a cara dele parece que tá mais larga. Eu acho que rolou uma harmonização muito bem feita aí. Com preenchimento aqui. Ah! Ele defi... Harmonizou todo o Scott. Ele harmonizou aqui, ó. Tá vendo que aqui antes o rosto dele caía assim? E agora ele... Ah! Scott! Eu descobri o seu segredo. É o que eu falei do preenchimento na bochecha, entendeu? A pessoa vai perdendo a elasticidade com o passar do tempo que ela vai fazer nas aplicações. E ela vai ficando com esse aspecto inchado. Que é igual a Lil Kim. Card! Um arqueamento de sobrancelha brabo aqui. Um Foxy Eye brabo. Um preenchimento brabo. Porque eu acho que o nariz, ela não mudou. Mas o olho dela era muito mais aberto antes. E a bicha agora tá assim, ó. E a cara inchada. Poxa, Card! Olha, tá vendo a sobrancelha antes? Margarete Barros, por que fizestes isso? Eu sei que tem a pressão estética. Mas tipo, ela já tava linda antes. Parece que o olho dela, cada um aponta pra um lado aqui. Ó, o olho no peixe e o outro olho no gato. De tanto esticado que ela tá. E de subida assim, ó. Margarete! Nossa! Gente, não estou incitando ódio nesses vídeos. A gente tá comparando antes e depois, tá? Mas é que a mudança aqui ficou drástica. Não necessariamente foi uma melhora. Porque ela tá perdendo a expressão facial. Ah, uma coisa. Muitos podem ter colocado Botox. Mas eu tenho um olho péssimo pra Botox. Eu não consigo diferenciar. Mas se você consegue distinguir, por favor, comente. Porque eu estou bem chocado. Acho que a Card B é o caso... Que mais me chocou. Nossa, Card, eu sempre te achei muito linda. Agora tá complicado. A Bebê Recha. É um caso muito louco. Porque eu achei que ela era muito plastificada. E a bicha... Natural. Mais uma vez, né? Nada que uma boa maquiagem aqui não atue muito bem a favor. Gente! A Bebê Recha é indiana? Ela tem um que é indiano. Eu ainda não decorei a cara dela, não. Se eu ver na rua, eu passo direto. Às vezes é só um trabalho de maquiagem. Não precisa de mais nada. Parabéns, Bebê Recha. Vou passar o meu pano. A Selena, gente. Mais uma vez. Não estou aqui para incitar o ódio. Eu sei que a Selena passou por... Até a pessoa que fez esse post falou. A Selena passou por uma doença. Ela lida com o lúpus. E assim... Ela não mudou nada. Eu acho, né? Eu acho que ela ainda é super natural. E ela está com o rosto inchado. Dá para a gente ver. Ai, não vou comentar, não. Uma coisa que despertou muita curiosidade no vídeo da Bela. Nos comentários do vídeo. Foi se a Billie Eilish tinha feito algum procedimento ou não. Eu diria que quando a pessoa tem essa pontezinha acima do lábio. Essa protuberância é o preenchimento. Um procedimento sutil. Mas fez. Tudo bem. Tem a puberdade, né? Ela é muito nova. Mas eu fiquei chocado. Essa foto é a prova que ela fez preenchimento. Porque ninguém aumenta os beiços assim, do nada. O nariz é o mesmo. O olho é o mesmo. Mas os beiços foram mexidos. Agora, Ariana Grande é um bom exemplo de que... Além de ter feito muita coisa, tipo o nariz, a boca e o arqueamento de sobrancelha. O dela deu errado. Você está vendo que a sobrancelha dela, na primeira foto, que ela está ruiva e ok. E na outra tem um leve desvio. Uma vez que você perceber esse desvio, você não será capaz de desver. Mas você está vendo o tanto que a sobrancelha dela era antes junta. E o nariz também mudou muito. Não é só contorno. A boca também mudou. Que o desenho da boca agora é assim. E antes era só assim. O formato do rosto é o mesmo. Mandíbula curtante de Ariana Grande, né? Mas a sobrancelha dela está assim, ó. Dizem que ela fez isso por volta de 2010, 2011. Porque antes, como Cat Valentine, ela era assim. E depois, ficou assim. E também teve um preenchimento aqui na maçã do rosto. Certeza. Porque ela começa a ficar inchada. Ah, não. Ela mexeu no formato do rosto também, da mandíbula. Ela preencheu aqui. Nossa, Ari. Está vendo? Ela tinha um rosto muito mais em V. E aí depois ela está com a mandíbula mais fechada, eu acho. E a sobrancelha, eu nunca tinha reparado. Por isso que essas páginas deixam a gente especialistas. E no Grammy, a bicha apareceu consertada. Tutupão. Outra que dá uma de Bela Hadid é a Hayley. Hayley, então, Baldwin e agora Bieber? Bicha, a senhora tem uma cara assim, uma mandíbula cortada na navalha. O nariz, acho que é natural. Você vem me falar que você não preencheu esses beiços? Que você não mexeu aqui na sobrancelha? Não. Não foi só maquiagem. Não! Está vendo que o olho dela é muito mais aberto? Ninguém anda assim, não. Tem um Foxy Eye aí. Não sei se ela preencheu aqui nesse volume do maxilar. Eu acho que não. Talvez ela tenha feito uma rinoplastia, sim. Porque antes o nariz dela tinha uma curva e agora ele é reto. E você vê aqui, ó. Que a pessoa tem preenchimento com isso aqui. Ela está até assim já, ó. Nossa, antes ela tinha uma carinha de capa de caderno da malhação, né? Outra que eu sei, que eu falei que eu não ia falar de Kardashian, mas assim, Kamala e Khloe, né? A Khloe preencheu a têmpora, deu uma definição no maxilar, fez uma rinoplastia, com certeza um arqueamento de sobrancelha, um preenchimento labial. O que que a Khloe não fez, né, Malu? O que que a Khloe não fez? Preencheu aqui, ó, a maçã do rosto. Nossa, é o V-Line, né? Que a Mama Kris também adora um V-Line. Deve fazer dia sim, dia não. Olha como que o preenchimento muda o formato dos lábios. Que fica assim, ó. Olha a diferença do preenchimento. É disso que eu estou falando. Eu gosto do Problematic Femme porque eles não ficam só nesse ângulo da frente. Olha a diferença que dá, tipo, o lábio desce e vai pra frente. Ó, desce e vai pra frente. E ela também mexeu no nariz, né? Tipo, tá assim agora, uma curva. Um caso um pouco chocante é do Olivier Rustem, da Balmain. O estilista da Balmain. Que... É... Tá vendo? Aqui, ó, o preenchimento dele. O tanto que cria um salto. Parece um decote, assim, de peito. Só que atrás do lábio. Tipo, você já era bonito, cara. O que que você fez? Fai também fez o mesmo procedimento da Priyanka Chopra, Jonas. Que ele só puxou, assim, um pouquinho a ponta do nariz. Que essa coisa meio árabe, né? Mais uma vez, é a pressão estética. Dizem que ele também fez um preenchimento aqui, ó. Porque tá vendo que antes o olho dele era muito mais fundo? E agora não é mais? Não tem mais esse relevo? Eu, sinceramente, acho que ele fez essas duas coisas. Preencheu aqui e deu esse cortinho aqui no nariz. Porque, né? Anda com as Kardashian. A plástica, ela vem por osmose, eu acho. Só de tá perto, você já ganha uma plástica. Essa eu vou passar rápido, porque eu não vou render assunto. E a Metsu, hein? A Metsu também é outra que fala que ela é natural. Que esse olho de sono. Gente, alguém sabe o nome desse procedimento? É olho de sono? E, bicha, você mexeu na boca, né? Dá pra ver aqui, ó, o relevo. Olha, eu te garanto que após esse vídeo, a formação em detecção de preenchimento labial, ela vem. Vou colocar aqui o certificado pra você dar print. Formado em detecção de preenchimento labial e tutupal. Eu acho que ela também fez o nariz. Sofia Richie. Bicha. Mexeu no nariz. Parece que ela esticou o rosto com preenchimento. Ah, olha o V-line. É um V certinho, e ela tinha, tipo... Tudo bem que ela tá muito novinha no antes, e esse não é o caso, né? Tem um amadurecimento natural aí. Mas a bicha mexeu-se. Se inscreva, por favor. Porque esse último caso... É o da Demi Moore. Que é um caso crítico. Porque ela tentou fazer o que a Bela Hadid tem. E o que a menina dos gambitos da rainha tem. Que é... Essa parte aqui, ó, o V da beleza. Ela preencheu onde não cabe um preenchimento. Porque isso é natural. Tipo... Não tenta fazer esse barra acontecer, Demi Moore. A bicha já era bonita. Meu Deus! Crítico. Tô muito chocado. Aliás, Belinha Oliver, muito obrigado, amiga. Por ter me mandado esse exemplo. A Demi Moore tava na passarela. E ela apareceu assim. Tipo... Bicha, você já era... Sempre foi bonita. Não mexe em time que tá ganhando. E é com essa lição... Que eu termino esse vídeo. Vale mencionar que esses foram apenas alguns casos. E se você se lembrar de outra celebridade, comenta aí. Porque esse vídeo dá pra fazer parte 2, parte 3, parte 1000. Porque o que não falta é a gente fazendo plástico em Hollywood. Muito obrigado pela sua companhia, Tutupão. Eu gostaria de saber quais dos exemplos mais te chocou. Seja de não ter feito nada, ou de ter feito alguma coisa e ficou tipo... Mantenhamos o respeito, né? Este é um canal de boa índole, por favor. E me segue lá no Instagram, arroba Breno Moreiru. E também no Twitter, arroba Breno Moreiru. E um beijo, neném. Te espero no próximo vídeo. Tchau. Tchau.